Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo um pouco diferente aqui para o canal, né? Na verdade o conteúdo é o mesmo. Hoje nós iremos falar mais uma vez sobre DLC 7.0 aqui para vocês, né pessoal? Só que dessa vez eu tentei sim inovar um pouco e testar gravar de costas com o meu computador. Normalmente quem acompanha aqui os vlogs do canal sempre grava de frente para ele virado para lá, né pessoal? Com a câmera virada para lá. Então eu testei nesse novo estilo e deixe aqui nos comentários se vocês acham que ficou mais bacana nesse esquema. É claro que eu pretendo fazer algumas modificações no cenário aqui atrás para ficar ainda melhor para vocês que assistem os vídeos aqui do canal. Mas vamos lá, vamos falar do que o vídeo de hoje se trata, né pessoal? Basicamente hoje tivemos um dia antes, né? Um dia antes de ser liberada a DLC. Na verdade ela sairá hoje, né pessoal? Tivemos a primeira gameplay vazada da DLC da Eurocopa. Eu vou mostrar todas essas imagens para vocês. Tivemos um jogo entre Inglaterra e Espanha, né pessoal? Que eu vou mostrar para vocês. Infelizmente não é uma partida toda, é só um trecho. Mas já dá para nós termos uma primeira ideia das melhorias que teremos em jogabilidade, das novas fases que algumas sim são aparentes. E também dos uniformes, de como vai funcionar basicamente a gameplay da Eurocopa no PES 2020. Então eu tenho certeza que você vai curtir para caramba, então já deixa o seu like aqui abaixo. Eu irei se mostrar a gameplay para vocês e de quebra irei falar mais algumas informações que tivemos liberadas, sim parceiro. Então já deixa o like. Se você também é novo, se inscreve aqui no canal. Amanhã terá vídeo completasso aqui no canal falando todas as melhorias que teremos e que tivemos na DLC 7.0 do PES. Hoje que ela for liberada, eu irei sim jogar na madrugada para conseguir fazer um vídeo bem completinho de todas as novidades que foram inseridas junto com essa DLC, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos para o vídeo. Bom pessoal, vamos que vamos aqui. Vamos falar um pouco sobre a DLC 7.0. Enquanto eu irei mostrar a gameplay de fundo, né pessoal? Eu vou conversando um pouquinho mais sobre algumas novidades que tivemos liberadas. Como vocês sabem, já de algumas duas DLCs para cá, a Konami está sim com uma besteira, né pessoal? De não liberar as informações antes da hora, antes dela ser liberada. Agora eles estão se esperando para que a DLC seja liberada para aí sim liberar as informações que teremos, né pessoal? Isso eu acho total... eu sou totalmente contra, né pessoal? Eu gostaria muito que eles liberassem todas as informações com dias antes para nós já termos uma expectativa do que virá, principalmente as faces. Eles costumavam se liberar todas as faces, dois, três dias antes da DLC ser liberada. Porém, a DLC vai sair hoje à noite, de hoje para amanhã, e não tivemos nada liberado até o momento de imagem oficial. A única coisa que tivemos, né pessoal, é essa gameplay que vocês estão vendo aí na tela. Essa gameplay foi vazada pelo Game Reactor da Espanha. É um jogo entre Inglaterra e Espanha, né pessoal? Temos um pequeno trecho da partida já sendo jogada pela Eurocopa. Algumas pessoas notaram algumas mudanças que foram feitas, mas já já eu vou falar para vocês sobre isso. Primeiramente, vamos falar quais mais informações que tivemos em relação ao último vídeo que eu trouxe para vocês. É claro que eu não vou falar tudo, se você quer conferir tudo que temos até o momento, dá uma olhada no card que está passando aqui na tela, porque nesse vídeo eu já falei todas as informações que virá na DLC da Eurocopa. Para não ficar tão repetitivo, esse vídeo só será para acrescentar as informações que tivemos vazadas hoje, né pessoal? Então, o que aconteceu, Manoel? Bom, a DLC será liberada hoje às 9 horas da noite. Quem acompanhou o vídeo de ontem está ligado, eu trouxe essa informação para vocês. Hoje, às 9 horas da noite, ela já estará disponível para você fazer o download. Lembrando que pode depender de regiões. A média que ela será disponibilizada será às 9 horas, só que pode ser que não saia às 9 horas para todo mundo. Se você mora em uma determinada região do Brasil, pode sair um pouco depois, né pessoal? Então, pela faixa de 9,20, 9,60, 9,40, devemos ter essa DLC liberada para todo mundo. Como eu falei para vocês, assim que ela for liberada para mim no meu console, eu irei avisar vocês aqui na aba Comunidade para vocês já ficarem de olho, né pessoal? E o que ela terá? Bom pessoal, infelizmente hoje era para nós termos um bom número de faces liberadas pelo Twitter oficial da Konami. A essa altura do campeonato, um dia antes da DLC ser liberada, normalmente eles divulgavam de 30 a 40 faces que viriam novas. E essa DLC, como vocês sabem, como adiantei vocês nos vídeos passados, ela terá em média 100 novas faces, né pessoal? E infelizmente até o momento nós não sabemos nenhuma, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que por decorrer do dia eles liberem alguma, coisa que eu acho muito difícil de acontecer. Mas uma fase assim que é muito cotada a chegar, já hoje na DLC 7.0, é a do Griezmann, né pessoal? Porque em uma campanha que eles fizeram entre PES e Barcelona no Twitter oficial da equipe da Cataluña, eles apresentaram sim uma nova face, mesmo que intencional, do Griezmann, né pessoal? Não é uma face tão diferente assim, porém se formos comparar com a atual que está presente no BES 2020, podemos sim perceber que é uma nova face inserida. E sim, já pode chegar na DLC hoje, já que o Griezmann joga pela seleção francesa, seleção que irá sim disputar, a Eurocopa podemos sim já ter essa face inserida hoje. E essa eu diria para vocês que é a única face que sabemos que pode sim chegar, porém dessas 100 faces, podemos esperar muitas faces muito populares. É claro que eu acho que a Konami irá dar mais atenção para as equipes que não tem faces licenciadas, para os jogadores que até o momento possuem faces genéricas, né pessoal? Mas algum jogador muito popular que ainda assim está com uma face escrota, ele sim pode receber uma atualização hoje. Lembrando que amanhã terá vídeo no canal e irei trazer a lista completa dos 100 jogadores que receberam novas faces. Algo também que foi notado pela comunidade, pessoal, é que nessa gameplay que vocês estão vendo repetidamente, entre Inglaterra e Espanha, não tivemos os novos uniformes inseridos, né pessoal? E isso sim será prosseguido, infelizmente, para a DLC 7.0. O que aconteceu? Basicamente, pessoal, devido ao adiamento do torneio na vida real, eles acabaram sim por não divulgando os uniformes que serão utilizados nesse torneio. O torneio era para estar ocorrendo mês que vem, era para estar se iniciando nesse mês de junho, né pessoal? Ainda estou em maio. E era assim para nós já termos os primeiros uniformes liberados que serão utilizados na Eurocopa. Como infelizmente, devido ao coronavírus, esse torneio foi adiado só para 2021, tivemos também o adiamento da divulgação desses novos uniformes que serão inseridos. Então, infelizmente, devido a isso, a Konami não tem autorização de utilizar já esses uniformes. Então, a maioria deles, infelizmente, serão mantidos. Muitos uniformes não serão inseridos novos, devido a esse problema. Então, esses uniformes que, infelizmente, na gameplay estão bem antigos, não estão atualizados como os que serão utilizados na Eurocopa pela seleção real, infelizmente serão mantidos para a DLC 7.0. E também, pessoal, algo que pode ser percebido por algumas pessoas é que essa gameplay que está rolando de fundo ainda assim se encontra sem um patch corretivo de jogabilidade. Infelizmente, para muitas pessoas, eles também devem prosseguir para a versão final. E esse gameplay que vocês estão vendo, eu vi muitas gameplays antes sendo liberadas, porém, se tratavam apenas de um patch para o PC. Um patch que até então incluía, assim, o licenciamento da DLC da Eurocopa. Porém, essa gameplay que vocês estão vendo é oficial, de fato, oficial. É uma build para o PES 2020 de um preset do que será a DLC 7.0, né, pessoal? Só que essa DLC 7.0 se encontra sem um patch corretivo. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam que isso também deve prosseguir para a DLC 7.0, que sairá hoje à noite, né, pessoal? Então, nós não sabemos. O patch corretivo que eles já, vamos dizer, que eles já confirmaram, corrigir, são apenas alguns problemas que se encontram presentes tanto no MyClub quanto alguns bem pequenos na gameplay, né, pessoal? Porém, não deve fazer tanta diferença assim. É claro que isso nós descobriremos apenas quando essa DLC for liberada, porque eu acredito que assim que essa DLC for liberada, eles farão que nem fizeram na última que saiu. Eles irão se esperar a ser liberada para amanhã de manhã liberar as... todas... pelo menos um bom número de faces e já devemos sim ter acesso à lista completa, né, pessoal? Então, até o momento, tudo que temos... Eu já falei pra vocês em vídeos passados, o que você conferiu no vídeo de hoje são apenas informações que saíram hoje, de ontem pra hoje, né, pessoal? Que eu pude sim ter acesso. E eu falei aqui pra vocês, infelizmente, descartem que hoje não teremos mais nenhuma novidade liberada. Tudo que... Se você acompanha todos os vídeos do canal, você já sabe tudo o que virá, né, cara? Basicamente tudo o que temos até o momento. O que terá mais foi o que eu falei pra vocês e é realmente o que a Konami está guardando as sete chaves. E nós só teremos acesso amanhã de manhã. Hoje, quando ela for liberada, já estará sim disponível pra você jogar. Mas é claro que você não conseguirá descobrir tudo manualmente, porque vem muitos conteúdos, possivelmente. Já não irá descobrir as 100 faces, por exemplo. Então, entra aqui no canal amanhã, por volta das duas da tarde, deve-se estar saindo o vídeo que eu trago todas as novidades e todas as melhorias que foram incrementadas com a DLC 7.0, ok, pessoal? Então, fica de olho no canal, porque eu irei cobrir vocês de tudo que virá nessa DLC. Eu já cobri vocês de tudo, né, cara? Só que o que virá mais além do que eu falei pra vocês, você irá conferir aqui no canal também, né, mano? Então, se você quer conferir tudo que virá na DLC 7.0, 8.0, que será a última do PES 2020, e também tudo que virá no PES 2021, se inscreve aqui no canal pra não perder nada, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários o que você achou nesse esquema de vlog, né, pessoal? Ao invés de eu estar falando só eu e o microfone, eu estou se informando com a câmera, coisa que eu não tenho muita intimidade, mas espero que vocês tenham curtido, que tenha ficado um vídeo bacana pra vocês. Então, já deixa o like, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Antes que comentem, né, que eu sou colorado, eu não sou colorado, é que eu sou São Paulino, porém, eu acho essa camisa muito bonita, eu tive que comprar ela, e estou utilizando no vlog aqui hoje, né, pessoal? Mas isso não vem ao caso agora, né? Então, deixa aqui nas suas expectativas pra essa DLC, lembrando que ela estará disponível hoje, ainda hoje, às 9 horas da noite. Tem gente que, eu falei no vídeo de ontem, que ela estaria disponível às 9. Muitas pessoas achavam que era às 9 da manhã, e estavam me cobrando. Bom, Manoel, a DLC ainda não tá disponível. Calma, galera, é às 9 horas da noite que ela chegará pra todos nós. Então, entra aqui no canal amanhã pra conferir todas as novidades, Entra no seu console hoje, às 9 horas da noite, pra instalar essa DLC, que estará show de bola, eu não tenho dúvida disso. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo hoje, agora sim. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga lá no meu Instagram também, pra não perder nada. Até a próxima. E o falou! E o! E o o fio! E o? Transcrição e Legendas Pedro Negri